Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Taizber, galera, é um prazer Mais um vídeo pra vocês Mas no vídeo de hoje, mais um vídeo De mods de MySingMonsters Sim galera, hoje Vamos tá vendo aqui vários mods MySingMonsters no canal, mais uma vez Sempre trazendo vários vídeos Trazendo vários mods daoras pra vocês E já aqui no começo do vídeo, antes que eu tá mostrando os mods Pra vocês aqui, quero pedir Pra gente tá batendo esse vídeo 300 likes, pra mim trazer o próximo Vídeo de mods aqui no canal Então quando esse vídeo bater 300 likes Eu vou trazer outro vídeo de mods E vamos começar aqui, né mano Pelo mod de um inscrito do canal, que é o JP Prego, mano Ele fez o mod do Vampiro Ranzinza aqui De zumbi, e mano Esse mod do Vampiro Ranzinza De zumbi, ficou muito Top mesmo, o JP Prego Ficou muito estiloso, eu achei Da hora demais as cores Que ele utilizou aqui, né São realmente cores que lembram O zumbi, o olho ali do Vampiro Ranzinza Ficou muito da hora Ficou esverdeado Meio branquiçado Ficou top Demais, JP O seu mod ficou Topsíssimo, mano Eu curti muito esse mod aqui, cara Ficou bem da hora É um dos mods do Vampiro Ranzinza Mais legais, hein O Vampiro Ranzinza É um dos monstros que a galera mais faz mods Delay, porque ele é um monstro Muito da hora E eu curti bastante mesmo E JP Prego Seu mod, mano Valeu aí por ter feito E ter mandado aí, né Nos comentários Vou deixar o link aí Pra quem quiser baixar Tá sempre nos comentários fixados E agora Vamos tá vendo aqui O mod Mano, esse daqui Ficou top, mano Esse daqui Ficou da hora E medonho Ao mesmo tempo Que é, mano O Thumps Do jogo antigo Do Thumps, né, mano É os Thumps antigos lá, né Eu acho que é, né Os Thumps do jogo do Thumps Que veio antes do My Seguir Monsters E galera Se liga aqui Que bizarro que é, mano Esses Thumps, cara Tem um Thumps Coruja Que é mó da hora Mas esse outro Thumps Azul claro aqui Ele é muito medonho Ele é muito bizarro Ele com essa boca aberta Esse olho escuro preto aqui Sem vida, mano É muito, muito bizarro Os tambores é muito bonitinho, né Coloridinho Tem um rosado E tem um esverdeado Meio azulado ali, né E o tambor do meio ali Só tem umas listrinhas nele Mas galera Esse mod aqui Ficou top Olha eles ali pulando ali Pra vocês verem Ficou top demais Ficou da hora Eu curti bastante mesmo Esse mod aqui, mano Do Thumps Galera, vocês lembram Daquele mod Que eu trouxe no canal Aquela vez Que era o mod Do nosso esponjo Meio que com o zinheiro, né Que ele tinha até um bigode lá Eu até zoei o bigode dele E agora Vamos tá vendo A pompom de maid, galera Olha isso, mano Que da hora Que ficou Ela ficou ali Com a sua peluja Esbranquiçada, né Ficou com as orelhinhas De coelho ali Com a roupa de maid E galera Ficou muito da hora Esse mod aqui Eu acho que Essa skin aqui É do MySingMonster Escoreando Ou do MySingMonster Chinês É um dos dois, né Mas mano Esse daqui Ficou da hora demais Eu queria ter colocado O esponjo aqui de novo Só que Eu acho que Eu já mostrei ele Em um vídeo do canal Então eu acho que Não é legal Ficar mostrando Tipo o mesmo mod Em vários vídeos Mas galera Esse aqui Ficou da hora Demais Eu espero muito Que a BBB um dia Traga Essas skins lá Do MySingMonster Escoreando Porque são muito tops São muito legais E fica muito bem feita A roupinha dela ali O rosto dela Muda bastante Cara Fica top Top demais Mas agora Eu tenho que sair aqui Do meu jogo Colocar outro mod Porque é de um monstro Que a gente já mostrou Nesse vídeo Então Já volto aí Com vocês Galerinha Voltei aqui com vocês Mano E agora Vocês vão estar vendo O mod Mais doido Desse vídeo Que é O mod Do Tampis De Mario Galera Eu nem sei Se esse aqui é o Mario Mano Que que é isso Velho Mano Isso aqui Tá muito Muito Doido Velho Esse mod aqui Foi um dos mais doidos É daqueles mods Que a gente encontra E assim Que fala Mano Que mod doido Eu vim aqui ainda Na ilha Do nosso amigo Alex O Alex Keeper O Big Keeper Né mano Mito demais Ele sempre me ajuda No MySingMonsters Aí mano Steam As minhas tochas E tudo E mano Eu vim aqui na ilha de terra dele Porque lá na ilha de frio Meio que ele fica Ele é muito tipo Pela cor ali do chão Meio que não dá pra ver direito A cara ali Dos Tampis E mano Ficou muito doido Mas galera Esse mod aqui Ficou doido Demais Mano Ficou muito louco Olha as pompom made Aqui ó Olha a pompom made Com o Moicano Mano Se liga Mano Ficou muito doido Velho Será que ele tem alguma pompom rara aqui Olha a ilha dele mano A ilha dele é doida hein Muito Muito top mesmo Mas agora Vou tá voltando aqui Porque eu tenho que mostrar O último mod pra vocês Que tá aqui na minha ilha Dos Ubi Caixou Blins Que é um mod aqui Que eu achei bem da hora Eu nem ia trazer ele nesse vídeo Mas resolvi trazer aqui Pra tá complementando O nosso vídeo Primeiramente aqui né Deixa eu vim cá Deixa eu tirar esse monstro daqui né Pera aí Pera aí Aí mano Agora fica melhor Pra tá mostrando ele E aqui está mano O nosso incrível Sapovudo Oceano né O Oceano Sapovudo Com as cores Azuladas E mano Ficou bonito Ficou muito bonito Essa coloração mano Que eles fizeram aqui No Sapovudo Dá pra ver que a boca dele Ainda tá verde por dentro Mas cara Ficou sensacional Esse salmão Que começa aqui embaixo né Vai ficando ali Um roxo E chega aqui em cima No azul Bem claro E cara Ficou muito bonito Os detalhes também Ficaram muito Muito bonitos Mesmo Não muda Muita coisa Somente a cor né Mas mesmo assim Cara Eu quis mostrar pra vocês Porque esse mod aqui Ficou lindo demais Mano Se o Sapovudo Tivesse sei lá Um skin Que ele ficasse assim Com certeza Eu iria comprar Ou iria tentar conseguir Porque ficou muito Muito bonito mesmo Mas então galera Esse é o vídeo Eu espero que todos vocês aí Tenham gostado Se você gostou mano Deixa o like aí Lembrando Se vocês quiserem mais vídeo de mods Deixa o like nesse vídeo Pra mim tá trazendo Mais mods Para vocês Mas então esse é o vídeo Deixa o like Se inscreve E fui Fui Tchau 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 Tchau